Olá, está no ar a nova edição do Acontece no IFP. O Instituto Federal do Piauí informa que foi prorrogado até 29 de outubro o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o exame classificatório, que oferta 4.470 vagas nos cursos técnicos do IFP. As inscrições poderão ser feitas até 7 de novembro. Durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve como tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, os campos do IFP desenvolveram diversas atividades. O campus paulistana realizou ações com o objetivo de estimular a curiosidade científica e o pensamento crítico da sociedade. No campus José de Freitas, a programação contou com pesquisadores de outros campos do IFP, além de parceiros externos. Aconteceu no campus Piripiri o Encontro Unificado de Computação do Piauí, o Enocomp, com o tema Ciência e Tecnologia na Geração do Conhecimento. O evento incluiu a participação de estudantes de outros campos do IFP, como Pedro II e Campo Maior, e teve como objetivo principal promover a inovação tecnológica, sustentável e o empreendedorismo na área de informática e computação. Outubro Rosa é uma campanha nacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante esse mês, são realizadas diversas ações voltadas à saúde da mulher. Na reitoria do IFP, aconteceram rodas de conversa, oferta de serviços e palestra. No campus Terezinha Central, estudantes do curso técnico em segurança do trabalho realizaram atividades sobre o tema, para conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção contra o câncer de mama. O quarto Entardecer com Moda aconteceu no campus Terezinha Zona Sul, com o objetivo de troca de experiências entre profissionais da área de moda e alunos. O evento abordou temas como bordado, modelagem, merchandising, confecção de bonecas de pano e vendas no Instagram. A programação contou ainda com a participação do projeto Moda Cor-de-Rosa, que apresentou desfile de coleção de soutiens com designs sustentáveis, produzidos pelos alunos do curso de tecnologia em design de moda. Para saber mais, acesse o nosso site e acompanhe nossas redes sociais. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima semana!